O que você acha de um banho em águas cristalinas? Ou um pirãozinho de gaiamuns imensos? E de conhecer uma estrada repleta de história? O Giro Sergipe de hoje pega a estrada em direção ao município de Japaratuba E descobre trilhas, a beleza natural de uma nascente que pede socorro E ainda a delícia do pirão de gaiamuns no povoado São José Simbora pegar a estrada que o Giro Sergipe está só começando Distante de Aracaju 55 quilômetros, partimos para Japaratuba, por Pirambu, pela SE 226 E nesse trecho passou a se chamar Rodovia Reinaldo Moura A partir daqui é um quilômetro de Pissarra até a fazenda Timbó Propriedade particular que abriga um dos maiores tesouros do planeta A nascente de um rio A fluente do rio Japaratuba, que atravessa diversos municípios sergipanos até chegar no oceano É exatamente aqui que nasce o rio do Prata É dessa mata que brota um rio Águas cristalinas que precisam de atenção e preservação Água doce é um recurso extremamente importante para qualquer ecossistema E para que a gente possa garantir que rios, córregos e outras áreas possam ser abastecidos Para que a gente mantenha a longevidade desse recurso É extremamente importante a gente cuidar de áreas de nascente Como a nascente do rio Prata E as nascentes, elas são importantes E preservar o seu entorno é fundamental para garantir que esse recurso não seja destruído É um rio extremamente importante É um rio que passa por Pirambu, que passa por Japaratuba Que abastece áreas aí Que tem uma relação com a biodiversidade local Com o abastecimento, com atividades econômicas Pessoal, esse é o professor Jorge Japaratubense Eu perguntei a ele há quanto tempo ele conhece esse tesouro Que é a nascente do rio Prata, do rio do Prata Ele me disse que há 49 anos que é a idade que ele tem Professor, seja muito bem-vindo ao Giro Sergipe Muito obrigado pelo convite de vocês De mostrar um pouco aqui de Japaratuba Das belezas naturais aqui de nossa terra Desse cartão postal, vamos dizer assim, de Sergipe E principalmente do nosso vale do Cotiguiba aqui O que é que o senhor lembra Que foi se modificando ao longo dos anos Do banho do Prata? Era algo bem rústico mesmo Que a gente vinha aqui a pé E tinha uma trilha lá em cima Aqui existia uma mata Que a gente passava por dentro dessa mata Para encontrar essa beleza aqui Quando a gente descia aqui Com vários pés de eucaliptos aqui Circundando essa área toda Que era uma coisa fantástica Aqui também existiam alguns pés de mangelão Então a gente dizia lá em Japaratuba Vamos para o Prata para pegar mangelão Que hoje em dia a gente também vê Poucos pés de mangelão aqui nessa área Mas era uma área que tinha mais arborização Inclusive a água também Ela também tinha um brejo muito grande Com muito junco Junco é aquela ramagem que dá Principalmente em brejos E com o tempo as pessoas foram modificando Para se autobeneficiar, claro Do ambiente Mas que não pensam na questão da natureza A natureza precisa ser mais bem valorizada Os pontos nativos Professor, são muitas mudanças No decorrer dos anos Eu vou pedir para o senhor Para a gente circular por aqui Para o senhor apresentar um pouco mais Do que foi modificado Nesses anos todos Aqui na região do Banho do Prata Mas antes, minha gente O tempo é verão Mas está fazendo sol Está chovendo Está abafado Está um mormaço A gente pode, antes de conhecer mais aqui A gente pode mergulhar, professor Como assim, não pode ver uma beleza dessa E ficar só olhando Tem que desfrutar também um pouco Ai meu Deus A gente já começa o giro de hoje Mergulhando nessa lindeza Que é a nascente do Rio do Prata No Banho do Prata Mergulhar nessas águas É um presente da natureza Entre as terras da fazenda Timbó E da cooperativa Jardins Existem bares e restaurantes E também quiosques Para receber visitantes E assim que a gente se secou O professor nos levou para conhecer Uma das centrais de abastecimento da Dese Jorge, a água que sai daqui Abastece Japaratuba Abastece a cidade de Japaratuba E também os povoados Marimbondo Lá em Pirambu São José Que é aqui pertinho Para reforçar gente Mais uma vez O valor que tem essas águas Mas o professor também estava me contando De uma história Que ele ouvia O que houve ainda né Que é a importância dessa mata Que preserva essa nascente né Tem a mata nativa E tem também essas bananeiras Professor Qual é essa história Os mais velhos já diziam para a gente Não mexam nessas bananeiras Não retirem essas bananeiras Porque essas bananeiras Faz parte É uma parte fundamental Para a realimentação dessa água Além de filtrar Fazer as raízes Fazer parte do filtramento Também fazer parte Do próprio manancial aqui De reabastecer o manancial Para que ele nunca venha a acabar É algo interessante né Que mesmo a gente tendo acesso antigamente A gente não chegava a tomar banho aí Porque a gente tinha essa preocupação Que os mais velhos falavam para a gente A gente vai seguir Falando das mudanças Mas é bom saber Que a gente começou falando De algo que não mudou Que é a preservação dessa mata Que circunda essa nascente Professor Bom saber disso Vamos seguir nosso tour? Vamos lá Estamos aqui diante de uma área Que existia muitas pedras calcárias E pedras A gente pode pensar que são pedras Iguais a essas aqui né Mas não Eram pedras grandiosas Que existia dentro Aqui do Rio do Prato Dessa área que o pessoal se banhava Inclusive a gente subia nas pedras E pulava dessas pedras né Então essa área aqui É uma área que foi muito modificada né Inclusive o tamanho né professor O senhor fala que não vinha até aqui né Era o lugar de se banhar Pode-se dizer que é daquela parte ali Que restou aí uma parte do eucalipto Cortando ali na metade aí Só se banhava a parte de lá Era uma parte bem pequena Porque o fluxo de pessoas também Era bem pouco né Com o aumento do fluxo As pessoas foram se achando no direito De ir modificando Para tentar aumentar o espaço de banho Pessoal vocês estão vendo Que de um lado e de outro Tem águas de tonalidades diferentes Professor são dois rios distintos aqui Isso mesmo né Às vezes as pessoas Chegam aqui no rio Tomam banho Vão embora Mas não percebe Na verdade existe dois rios aqui né Existe a nascente do rio do Prata Com águas cristalinas E esse com água mais barrenta aqui né Que é um afluente do rio Japaratuba Que vem lá de cima Vem de longe lá do Japaratuba Mirim A gente percebe Que houve um grande aterramento aqui né Para que as pessoas pudessem passar Obstruindo até uma parte do rio Desse rio aqui Que ele próprio se modificou Através dessa interferência humana né E ele se afastou um pouco Desse amor que existia Entre esses dois rios Entre o Prata e o Japaratuba Mirim Existe assim um pouco de afastamento Entre esses dois rios né Que eles eram bem coladinhos Passavam bem se beijando né Vamos dizer assim né Então Ana Nós estamos aqui numa área Que também foi muito afetada né Essa área aqui Há uns 30 e poucos anos atrás Tinha uma base da Petrobras aqui E essa área aqui era fechada né Com o abandono da Petrobras As pessoas começaram a ter acesso Aqui a essa área E com o grande acesso O grande fluxo de pessoas Nessa área né Houve uma grande degradação Aqui desse ambiente aqui né Não era assim? Era mais estreito? Mais estreitinho né Houve um grande alargamento né Tinha mais... Era mais raso né Tinha mais pissarrinha em cima Era bem rasinho A parte do fundo aqui Era repleto de piabas Muito cheio de piaba mesmo Que as pessoas só ficavam Olhando de fora É daqui que o rio parte Pra se juntar ao Japaratuba Pra se juntar primeiro Com o outro rio que nós mostramos Que é o que vem de lá de cima O Japaratuba Mirim Eles se encontram E formam um só rio Que é o rio do Prata realmente Ele pega o nome de rio do Prata A partir daqui Pra se juntar ao grande rio Japaratuba Mais lá embaixo Claro que o senhor não é um profissional Que estuda meio ambiente Mas como um morador de Japaratuba Como o senhor foi uma criança Que frequentou muito essa região Que viu essas mudanças Que ainda hoje né Frequenta O que é que o senhor apontaria Como cuidados Pra gente preservar o banho do Prata Poderia ter assim Mais campanhas né Das escolas Aqui no próprio banho do rio do Prata Finais de semana Placas indicativas Mais tambores de coletas Então eu acho que é uma boa conversa Do poder público né Uma boa conversa De órgãos ambientais Para manter né Essa riqueza natural Que é esse rio do Prata Antes de nos despedirmos Do banho do Prata O professor nos convidou A conhecer outra nascente Que existia ali do lado Porém No curto caminho até lá Imensas E tenebrosas Cenas de poluição E degradação ambiental Gente eu vou falar uma coisa pra vocês E pro professor O Giro Sergipe vai fazer cinco anos E no decorrer desse tempo Eu posso dizer que eu nunca vi um lugar Tão bonito E tão poluído Ao mesmo tempo Quanto eu estou vendo aqui Na nascente do rio do Prata Professor Eu estou muito emocionada Com o que eu estou vendo aqui Não é uma emoção legal Imagine pro senhor que nasceu E se criou nessa região O que é que o senhor sente Com tudo isso que está acontecendo Que a gente está vendo Aqui na nascente É uma emoção Como você falou Muito negativa Uma tristeza muito grande De a gente perceber Como está sufocante Para a natureza Conviver Com essa degradação De tanto lixo aqui Nesse ambiente E é triste pra mim Como morador Porque eu alcancei Esses lugares aqui Bem nativos mesmo De forma assim Que as pessoas Nem acesso tinham aqui É triste a gente perceber Que cada vez que a gente Vem aqui está pior É mais triste isso Que a gente não vê Melhorias nessa parte De consciência mesmo Que a gente já falou tanto Desde o início do programa Isso precisa realmente De uma mobilização Maior Para tentar mudar Esse cenário Porque um cartão postal Como é o Rio do Prata Com tanta beleza E quando a gente Adentra aqui Um pouquinho a mais Da mata A gente não entrou muito Mas a gente percebe Um quanto de lixo Todo tipo de lixo Sim É todo tipo de lixo mesmo Tem aqui nesse lugar E a nascente É aqui sufocada Então o professor Veio me mostrar Esse ano Vamos conhecer Uma outra nascente Um outro minador Que se junta É o próprio rio Lá na frente Mas essas águas Da nascente Como o senhor falou Estão sufocadas Elas não estão conseguindo Passar de tanto lixo De tanto lixo Então isso é É uma tristeza Muito grande Entendeu? Porque a gente Que vive aqui Em Japaratuba Quando a gente Quando chega uma pessoa Em nossa cidade A primeira coisa Que a gente tem É vamos lá conhecer o Prata Quando a pessoa não conhece Eu fico muito triste Como morador aqui Há quase 50 anos Dessa cidade E que vejo Que o Rio do Prata Realmente está pedindo socorro Música A CIDADE NO BRASIL